E fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera Então antes de começar o vídeo deixem um like aqui embaixo que ajuda muito o canal Se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo Galera na manhã desta terça-feira dia 29 de maio surgiu a notícia do Mercado da Bola.net que diz o seguinte Flamengo fecha acordo e está perto do retorno de Wagner Love Exatamente galera, o Flamengo está muito próximo de anunciar o retorno de Wagner Love Que atualmente está no Besiktas da Turquia como reforço para a sequência da temporada O rubro negro teria chegado a um acordo com o clube turco de cerca de 8,6 milhões pelo jogador Que tem o desejo de voltar a atuar no Brasil e novamente ter a oportunidade de defender o Flamengo Vale destacar que o site Milietti, um dos mais renomados da Turquia Noticiou no último final de semana que a transferência do atacante para o Flamengo já é certa Segundo a publicação o Besiktas teria aceitado o valor proposto pelo rubro negro E no clube a saída de Love já é dada como certa No Flamengo ele chegaria como substituto de Paulo Guerreiro Então galera, está aí a notícia quentíssima aqui para vocês De que o Flamengo está bem próximo de anunciar aí de vez a contratação do Wagner Love Como sendo o substituto de Paulo Guerreiro, beleza? Então galera, para você que é torcedor do Flamengo Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí do Wagner Love sendo o substituto de Guerreiro, beleza? Então galera, a notícia foi essa Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, beleza? Então até a próxima, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!